Aplausos A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas, destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem arrebentando com as botas do inferno Com barulho de milagre levantando um exército de vida É a igreja santa, aqui perseguida Tentaram acabar com a base da igreja Sem ela a terra não povoaria o céu Ela não teria força pra adorar Não haveria missionário em todo lugar Mas o plano não deu certo Não, não Tentaram nos calar matando alguns irmãos Mas nada adiantou, surgiram mais questões Movendo como Paulo Silas pra prisão Movendo o grande céu e estremecendo o chão Assumindo a missão O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça que nos ensina a trabalhar A paz é muito grande, a paz é muito grande A paz é muito grande, a paz é muito grande Por isso o inferno vive a chorar A igreja não descanso, o tempo todo está lá Ele ama em toda parte e a igreja vem Quebrando o grande vírus pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem A igreja vem com aquele que briga mais pra luz do sol Dissipando as nevas, destruindo o mal A sua paz é um refletor de glória O céu derramou a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas do inferno Com o barulho de milagre levantando um exército de vida É a igreja santa A igreja vem O noivo vem O noivo vem O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça que nos ensina a trabalhar A paz é muito grande, a paz é muito grande, a paz é muito grande A paz é muito grande, a paz é muito grande, a paz é muito grande Por isso o inferno vive a chorar A igreja não descança o tempo todo, um salão lá Brilhando em toda parte, a igreja vem Quebrando o cativeiro, o seu sol vai A igreja vem A igreja vem Com aquele que brilha mais pra luz do sol Dissipando as nevas, destruindo o mal A sua paz é um refletor de glória O céu derramou a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as formas do entrado Com o barulho de melónio levantando um O exército divino é a igreja santa Com o barulho de melónio levantando um salão lá Com o barulho de melónio levantando um salão lá A igreja vem A igreja vem Arrebentando com o barulho de melónio levantando um O exército divino é a igreja santa A igreja vem Aqui perseguição Aqui perseguição Ele polية Eloätzen Gibertoni.